Uma empresa especializada em embalagem de papelão recebeu uma encomenda para fabricar caixas para um determinado modelo de televisor, como da figura. A embalagem deve deixar uma folga de 5 centímetros em cada uma das dimensões. 5 centímetros em cada uma das dimensões, né? Esta folga será utilizada para proteger a televisão com isopor, ao menos 50. O papelão utilizado na confecção das caixas possui uma espessura de 0,5 centímetro. A empresa possui 5 protótipos de caixa de papelão, na forma de um paralepípedo reto retângulo, cujas medidas externas, comprimento, altura e largura, em centímetros, são respectivamente iguais, está ali. O modelo de caixa de papelão que atende exatamente as medidas e as dimensões especificadas é a... Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Qual caixa vai deixar lá? A primeira coisa que você tem que entender é que a parada é assim, ó. Você tem essas dimensões aqui, você vai ter... A... O que é isso? É papelão, não, não, só caixas... Televisor. O televisor está aqui de preto. Tá? Só para você entender melhor. Vou fazer aqui o televisor. Ó, o televisor está aqui. Vou botar plano que dá para ver a mesma coisa. Televisor. Não? Aqui é o televisor. Televisor. Você vai ter, além do televisor, você vai ter o isopor aqui. A caixa vai ser assim. Isopor. E além do isopor, você vai ter o quê? O papelão. Deixa eu ver se tem marrom aqui, caneta marrom. Vai legal. Não tem caneta marrom, não. Então vai... Essa daqui. Vai ter o papelão aqui, ó. Você vai ter isso aqui. Beleza? Papelão. É um bagulho meio dourado esse. Muito louco. Mas enfim. Tá aí. Você vai ter o papelão aí. Tá legal? Como você vai ter a televisão... Vamos pensar aqui, galera, na altura dela. A altura dela é 49,5. Vou pensar só na altura primeiro. A altura dela é 49,5. Então deixa eu botar aqui... 49,5. Show? O papelão, galera, ele diz o quê? Muito cuidado. A grande pegadinha da questão tá aqui, ó. Uma folga de 5 centímetros em cada uma das dimensões. Uma folga de 5 centímetros em cada uma. Os 5 centímetros, galera, vocês têm que tomar cuidado, que os 5 centímetros é a soma desses dois pedaços, tá? Esses dois pedaços de azul aqui, eu vou botar, sei lá... Esses dois pedaços, eles vão somar 5. Então, só isso tudo aqui de azul... Já vai estar medindo 49,5... 49,5... Mais 5. Só isso daí. Tá legal? Mais 5. Por quê? São esses dois pedaços que dão 5. Beleza? Então, só esse pedacinho aqui, ele já vai estar medindo 49,5 mais 5. Essa é a grande pegadinha, tá? Que é 54,5. Só que o papelão tem espessura de meio centímetro. Como o papelão tem espessura de meio centímetro, galera... Aqui tem meio, que é a espessura, né? E aqui também tem meio. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esses 54,5 para eu chegar a isso tudo aqui. Eu vou ter que pegar os 54,5 que eu já tinha... De tudo de azul. E somar... Meio mais meio dá 1, né? Mais 1. 54,5 mais 1 dá 55,5. Então, a altura que a caixa vai ter que ter... Vai ter que ser isso aqui, ó. 55,5. Beleza? Pegou a visão? Muito cuidado. Por quê? O isopor que eu terro aí, ó. A embalagem deve deixar uma folga de 5 centímetros em cada uma das dimensões. Então, 5 centímetros são os dois pedaços juntos. Cada uma das dimensões. Ou seja, 5 centímetros na altura dependente do isopor. O isopor vai estar por fora, não vai? Então, eu tenho que deixar 5 centímetros na altura. Não quer dizer que é 5 em cima e 5 embaixo. Não. É 5 centímetros de altura. 5 centímetros no comprimento e 5 centímetros na largura. Tá? Então, a altura é 55,5. Daí, já dá pra gente matar a questão. Por quê? Ele pede, ó. Comprimento, altura e largura. A altura tem que ser 55,5. Qual é a única opção que tem 55,5? A caixa 5. Beleza? A caixa 5. Então, qual é o gabarito? Letra E. Opa! Gostou dessa dica? Vai fazer o concurso do Enem e quer gabaritar a parte de matemática? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Aqui abaixo do vídeo tem o link do nosso curso. É só clicar e faça agora mesmo a sua inscrição. Por quê? Esse curso vai ser a ponte para a sua aprovação. Nesse curso, você vai aprender o método MPP em três passos. É isso aí. Você vai aprender a interpretar, a resolver e vai aprender também a destravar a matemática de uma vez. E, cara, a sua vida vai decolar. Aqui, a aprovação é certa. Você não vai ter mais medo dessa matemática do Enem. Então, faça agora mesmo a sua matrícula e venha estudar com quem conhece, com quem aprova. Beleza? Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.